A oração de hoje, terça-feira, dia 30 de abril de 2019, é com base no Salmo 37, verso 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem seus filhos mendigando o pão. Deus bondoso de graça e misericórdia, visita as pessoas que sofrem dificuldades financeiras, que estão desempregadas, em crise com os seus negócios, vivendo privações. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que socorre-nos na necessidade, que tu és o Deus da provisão. Abra portas, envia recursos, abençoa o teu povo, que ao final do dia de hoje eles possam testemunhar o milagre e glorificar o nome santo de Jesus, para a tua honra e glória. Amém.